Passa a bola pra mim, te juro que não vou errar Você tá cansada de jogo, eu só entro em campo se for pra ganhar Passa a bola pra mim, que é dia de comemorar Os criam mandaram pancinha nas cartas de saber driblar Ela coleciona vários amores, um verde e amarelo são todas as cores Entro com o pé direito no campo, escalado pra jogar Eu e você é um 10 dia 12, figuras antigas não causam mais dores Ela atacando pra gente ganhar Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada ainda Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Chama que ela quer Ela dá show, ela dá show, no meu time marca gol Ela dá show, ela dá show, no meu time marca gol Passa a bola pra mim, te juro que não vou errar Você tá cansada de jogo, eu só entro em campo se for pra ganhar Passa a bola pra mim, que é dia de comemorar Os cria mandaram passinho já nas cartas de saber driblar Ela coleciona vários amores, um verde e amarelo são todas as cores Entro com o pé direito no campo, escalado pra jogar Eu e você é um 10 dia 12, figuras antigas não causam mais dores Ela atacando pra gente ganhar Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Ai 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 Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Eu e você é gol, e é só gol de placa A rede balançou, e a cama bagunçada Ela dá show, ela dá show, no meu time marca gol Ela dá show, ela dá show, no meu time marca gol Passa a bola pra mim, te juro que não vou errar Você tá cansada de jogo, eu só entro em campo Se for pra ganhar